Senhores, Helldivers 2 é um grande sucesso, eu já era fã do primeiro jogo e logicamente estou jogando bastante, o segundo também, inclusive já passei aí das 100 horas de jogo, o vício está forte. Dito isso, quero trazer aqui para vocês um vídeo de dicas, eu sempre trago aqui esses vídeos de dicas quando os jogos são lançados e quem acompanha os vídeos de dicas aqui sabe que as minhas dicas são realmente úteis, sem aquelas dicas genéricas que muitas vezes a gente vê em alguns outros vídeos, então vamos lá porque são 10 dicas que eu tenho certeza que vai melhorar bastante a sua gameplay. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e vamos lá né, vamos lá falar sobre Helldivers 2, aliás voltar a falar sobre Helldivers 2, já fiz outros vídeos aqui sobre esse jogo e eu já aproveito para indicar a vocês o nosso grupo no WhatsApp, tem bastante gente por lá, então se você está procurando brasileiros aí para jogar, vou deixar o link do grupo aqui na descrição, corre lá. Vamos lá para poder fechar os seus squads, mas vamos lá né, vamos lá para as dicas e a primeira das dicas é muito simples, fique atento aos efeitos, muito importante isso, quando você está lá no seu destroyer, se você apertar o R2 vão aparecer aqui alguns modificadores de missão, é importante você ficar ligado nisso porque muitas vezes vai inclusive orientar a forma como você deve pensar a sua estratégia no campo, ok? São vários tipos de efeito que aparecem aqui e alguns afetam bastante a nossa gameplay, então fique sempre de olho no que está aparecendo aqui, beleza? Vamos continuar aqui, mas antes eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí para as principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa, tem de tudo lá, corre lá para dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui que é, logicamente, Helldivers 2, jogaço, vai lá e na hora de fechar a sua compra você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai lá. Beleza, então, vamos continuar aqui porque uma dica que eu sempre passo para os guerreiros que estão chegando aí no Helldivers 2 é sempre use armadura leve, ok? Por que eu sempre digo isso? Porque lá no campo de batalha você vai precisar ser bem ágil, isso é muito importante. Lógico que conforme você for upando o seu personagem e tudo mais, você pode pensar aí numa outra estratégia, montar uma build específica, até com uma armadura pesada, se for o caso. Mas, ao menos no início do jogo, eu acho bem útil você usar aí uma armadura leve, né? Até porque você vai precisar focar em concluir os objetivos, ok? Então, você não precisa ficar perdendo tempo com os inimigos aleatórios aí no mapa e tal, até porque você também não tem armas boas o suficiente para poder ficar enfrentando os inimigos. E aí você vai acabar perdendo muito tempo, vai acabar morrendo bastante. Então, foca nos objetivos, corre dos bichos, só mata mesmo o essencial para poder ir lá e finalizar a sua missão. Para quem está chegando agora na franquia Helldivers, pode estranhar aí os códigos, né? Aqueles códigos que você precisa usar para poder interagir nos terminais ou para chamar as estratégias. E a dica aqui é bem simples, pratique esses códigos, principalmente se você não tiver costume com isso. É importante ficar afiado nesses códigos, porque muitas vezes você vai precisar bastante usar eles em situações, digamos que, bem arriscadas. Geralmente tem muitos inimigos próximos e tal, e você tem um curto espaço de tempo para poder fazer o código. Então, se você se afobar ali, com certeza vai dar problema, tanto se você tiver solo, quanto se você tiver em squad também. E aí, basicamente, para você treinar isso, você tem duas opções. Se você tiver a versão super cidadão do game, você já deve ter percebido que tem esse terminal aqui. Então, é só você ir até lá e praticar, ficar ali testando e tal, e ajuda bastante. Sua performance vai melhorar muito, pode ter certeza. Só lembrando que se você tiver a versão comum do jogo, esse terminal aqui vai estar desligado para você. Mas, você pode acessar ele entrando na sessão de uma pessoa que tenha essa edição de super cidadão do game. Uma outra forma que é mais alternativa é você acessar esse site aqui, e aí você vai poder treinar à vontade, inclusive quando estiver fora do jogo também. Eu vou confessar a vocês que esse negócio meio que vicia. É maneiro, é bem maneiro. Uma outra dica importante aqui. Eu tenho visto muitos iniciantes se atrapalhando com aquela missão da antena, né? Que geralmente fica um no terminal e o outro fica girando a antena, aí um passa a instrução e tal. Enfim, eu já percebi que algumas pessoas meio que se atrapalham ali. E aqui é super simples. Basta você criar um relógio imaginário. E aí você passa as coordenadas com base nisso, nas horas. E aí fica muito mais simples. Tanto para você fazer solo, quanto você fazer em coop também. Faz o teste aí que você vai ver, ajuda bastante. Uma coisa que parece bem simples, mas que eu vejo muita gente esquecendo, principalmente os iniciantes, é de explorar o mapa. Não esqueça de fazer isso. Isso é muito importante porque explorando o mapa você vai conseguir as amostras, vai conseguir os supercréditos e tal. Tudo que você precisa para poder upar ali o seu destroyer. As amostras você vai usar bastante, supercréditos para poder você comprar os passes e tudo. Ou seja, é tudo muito importante. Então explore, procure bastante. Enquanto você tiver tempo, vai procurando porque vale a pena, beleza? E aí se você estiver explorando sem um veículo, fica aqui uma outra dica super importante. Porque a melhor coisa a fazer quando você está explorando a pé é correr mais rápido, evidentemente. E para fazer isso, uma dica bem simples aqui. Basta você equipar uma granada ou você equipar a sua arma de backup, no caso a pistola. Só lembrando que enquanto você estiver correndo com a pistola na mão, você pode atirar para trás. Isso também vai com certeza ajudar bastante, principalmente se você estiver sendo perseguido, que é uma coisa bem comum nos mapas aqui. Então fique esperto aí. Com certeza durante essa sua exploração toda pelo mapa, você vai encontrar muitos inimigos. E aqui vai uma dica preciosa para melhorar bastante o seu combate, tornar você muito mais efetivo nessa situação, que é usar a manobra evasiva. Isso vai te ajudar muito. E é muito simples, ok? No Helldivers 2, quando você se esquiva de algum ataque, o seu Helldivers pula no chão, só que ele fica no chão, rastejando ali e tal. Ele não se levanta automaticamente para correr. E se você tentar levantar, se você apertar o botão para poder ele levantar, ele vai ficar agachado. E aí você precisa apertar de novo para poder ele levantar e aí começar a correr. E isso no meio do combate é terrível. Já deve ter acontecido com vocês aí. Com o meu aconteceu algumas vezes, principalmente quando eu comecei a jogar o jogo. Depois eu percebi como é que funciona e aí beleza. Mas eu já percebi que tem muita gente que ainda não se ligou nisso. Então a dica aqui é a seguinte. Quando você pular, que ele cair no chão ali, enfim, começar a rastejar, você já aperta automaticamente o botão de corrida. E aí ele já vai sair correndo. Vai ser tipo um combo. Ele pula, cai no chão e já levanta e sai correndo automaticamente. E aí você vai ter uma boa oportunidade para poder você se reposicionar e dar continuidade ao seu ataque aí. Ou fugir, se for o caso. Muitas vezes é mais interessante você fugir, não é verdade? Uma outra coisa bem importante aqui que eu vi que muita gente ainda não se ligou é o seguinte. Aqui a gente tem um sistema de configuração rápida das armas. Basicamente se você segurar o botão de recarga, no caso o quadrado, eu jogo com controle aqui. Então no PC eu não lembro exatamente qual é a tecla, mas no controle é o quadrado. Quando você pressiona esse botão, segura ele, vão aparecer algumas opções de configuração rápida ali. No caso o zoom da mira, que você pode melhorar, aumentar ou diminuir. A cadência de disparo da arma, que você pode aumentar ou diminuir também. E o status da lanterna, pode ficar ligada, desligada ou você deixar no automático que aí ela escolhe quando vai ficar ativada ou não. Essas configurações de arma, elas mudam de arma para arma. Então sempre que você estiver testando uma arma nova, sempre dê uma olhada nisso aqui, porque você vai otimizar a sua performance aí no combate. Então é isso. Nove dicas importantes aí para você que estiver iniciando no jogo. Se bem que tem algumas dicas aqui que eu acho que serve até para quem não é tão iniciante. Só que eu sei o que você está pensando aí. Espera aí, falta uma, porque o vídeo se chama 10 dicas e não 9. Pois é. A décima é foque no level 20, beleza? Por que isso? Porque quando você chegar ao level 20, você basicamente tem acesso a tudo no jogo. Aí você só vai sair desbloqueando. Então corre aí para upar o mais rápido possível até o level 20. Lembrando que o level cap do jogo é 50. Mas do 20 ao 50, basicamente só vai mudando os títulos mesmo. O mais importante é você chegar ao 20 o mais rápido possível. Ok? Comenta aí embaixo o que você achou dessas dicas, se elas foram úteis para você. Ou se vocês querem mais vídeos como esse, trazendo outras dicas, até dicas avançadas. Tem bastante aqui, ok? Então só comentar aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.